Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo, mais um bichinho, com o qual vamos começar a fazer agora. E se vocês gostarem, já deixe seu joinha aí, se inscreva, quem está chegando novo. Já agradeço também as pessoas que estão me seguindo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Fico muito feliz, vejo que está chegando gente nova aqui no canal. Estou muito feliz com vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Então, vamos lá, vamos para mais um bichinho de cimento. Então, tá? Acompanhe aqui agora o que nós vamos fazer hoje. Aqui eu estou com esse esqueletozinho de uma arara que eu estou fazendo, olha aí. Já fiz aqui, já recortei. Por que eu não fiz o passo a passo? Porque o meu isopor, ele é muito grosso, certo? Aí, para cortar dá muito trabalho. E assim, eu resolvi já deixar cortadinho, como vocês estão vendo aí, fiz aqui a asinha. Quem quiser está fazendo também, só conferir aí, ó, para fazer também. Eu fiz a asinha separada do corpo, tá vendo? Cortei o corpo. Fiz a outra asinha. Deixei aqui um espaçozinho para ficar com as asas abertas. Envolvi com arame, para ficar mais fácil o cimento, né? Agregar. Aqui eu deixei, coloquei mais umas pontas de arame, para fazer as asas maiores. Prendi aqui. Aqui é o rabo. Olha aqui. Eu recortei vários tamanhos de arame. aí, deixei aqui dentro e coloquei outros arames aqui para segurar. Então, eu vou estar preenchendo ele com cimento e areia. Uma para cada, um de areia e um de cimento. Eu, geralmente, eu coloco um pouquinho de detergente para dar mais uma liga. Então, vamos lá. Vamos ver como vai ficar essa nossa arara. Olha aqui. Aqui já passei o cimento por cima. Não fiz o passo a passo para não ficar longo, mas eu já ensinei para vocês como fazer aqui, né? Enrolar o isopor com arame. E aqui eu passei por cima aqui. Eu passei o cimento. Já está sequinho. Ó. E agora eu vou estar envolvendo aqui o rabo com o tecido na nata de cimento. Aqui eu já coloquei uns ferros para fazer os pés. E depois que o rabo estiver seco, ou eu posso já fazer agora também, eu acho que dá para fazer, já vou revestir aqui de cimento também. Então, eu não tem como eu filmar colocando. Já fiz aqui a nata de cimento. E vou passar aqui no rabo e volto já. Aqui eu já estou preenchendo a parte do fundo dela, né? Das costas. Não. Do peito. Aqui eu vou encher a cabeça. E venho aqui e deixo prontinho essa parte. Aí deixo secar por um dia. No outro dia eu já faço o outro lado. Aí vamos ver como vai ficar. Pronto. Aqui eu já deixei prontinho. Coloquei um arame para fazer o bico dele, da arara, né? Aí fiz aqui só os detalhes, mas talvez eu mude. Mas deixei já esse lado aqui prontinho. Certo? Olha aí. A cabeça também tá pronta. Não vou mexer aqui para não quebrar. Mas tá aí. E vamos aguardar mais um dia para terminar o outro lado e a parte do rabo aqui. Meus amigos, eu preciso pedir desculpa a vocês por meus vídeos talvez não estarem mais com qualidade boa. porque meu celular deu problema. Está bem ruim. Estou fazendo... Às vezes eu faço um vídeo, ele acaba ficando a imagem feia, embaçada. Também está parando um pouquinho aí. Aí eu preciso pedir desculpas a vocês porque eu gostaria muito de trazer para vocês só algumas coisas com qualidade, né? Mas infelizmente não é do jeito que a gente quer. também não vou estar mais fazendo passo a passo por um bom tempo. Não sei quando eu vou conseguir comprar outro celular. Mas enquanto eu estiver com esse, vou fazendo alguns vídeos. Quando der também, porque às vezes também ele trava e não consigo. Minha filha já ofereceu dela, mas ela não mora aqui. Fica meio difícil, né? Eu estar pegando dela para filmar. Alguma vez eu vou fazer com dela se eu conseguir. Mas quando for no meu, infelizmente a imagem não vai ficar muito boa. E aí eu não vou mais poder também estar mostrando o passo a passo das coisas que eu faço aqui. Esse bichinho mesmo, essa arara, né? Eu comecei a fazer o passo a passo, mas aí não deu. Vou até mostrar como está aqui. Eu esperei um pouco de tempo para ver se o celular ia ficar bom, mas como eu vejo que ele não vai ficar, aí eu vou estar terminando ele aqui, porque eu já deixei um bom tempo aqui, ó. Meus pequenininhos. Derrubou aqui, ó. Caiu. Quebrou. Passei aqui dura epóxi, tá vendo? Aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de cimento. Quebrou. Aí, para mim não perder a peça, eu coloquei dura epóxi, né? Não sei se vai ficar bom. Ó. Talvez não vai ficar do jeito que eu queria, porque ficou todo já torto. Mas vamos ver como vai ficar aqui a minha arara, certo? Aí eu vou terminar e mostrar para vocês já ela pronta depois. Só mostrando aqui como vai ficar, porque não dá para fazer, não dá para, olha aí, eu acho que parou um pouquinho aí. Não dá para fazer aqui mais mostrando o passo a passo, tá bom? Eu peço desculpa a usar vocês, porque vocês merecem coisas boas, bonitas, maravilhosas, mas não é porque eu não quero, é porque não está mesmo prestando aqui o celular, tá bom? Mas eu espero em Deus que logo, logo eu consiga um outro celular. Não está fácil, né? Vocês sabem que as coisas estão meio difícil e, infelizmente, o celular também não está muito barato, porque eu não posso também ter um celular ruim, né? Por causa dos vídeos. Eu preciso de um celular bom e com bastante espaço, né? Então, é por isso que eu tenho que aguardar até eu ver o que eu vou fazer para conseguir outro celular, tá bom? Então, vou terminar e mostro para vocês aqui já pronto. Me desculpem mesmo do fundo do meu coração por meus vídeos não estarem bons, tá bom? Mas espero que mesmo assim vocês não me abandonem, continuem aqui, certo? Vocês são muito aqui no meu canal, faz parte desse desse vídeo, desse conteúdo, então, espero que vocês consigam assistir e me compreender, tá bom? Um beijo cada um de vocês, vou terminar aqui e logo eu mostro para vocês. Prontinho. As minhas araras estão prontas. Olha aí como ficou as minhas araras azuis. Ó, eu gostei. Não ficou 100%, né? Porque não sou uma artesã. Estou querendo, né? Iniciar, fazer nesse ramo, fazer bichinhos, mas ainda falta muito para mim ser uma artesã de verdade, né? Então, aí eu, aqui eu coloquei essa corujinha. Ficou bonitinha, o sol aqui tá meio forte, né? Olha aí. E aqui a base é com cimento, ó, coloquei cimento nesse todo, fiz tipo um tronco. Ó, aqui eu deixei um ganchinho que eu fiz e deixei aqui do lado. E aqui eu coloquei pedras, né? Para ficar mais fixo no chão, para as crianças não derrubarem, né? Essas aqui eu fixei com cimento, tá bem firme. E tá pronta aí a minha arara. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, certo? Seus comentários também. Do outro lado aqui eu deixei essa planta para... Para o jasmin do caribe. Quando tiver com flor vai ficar muito bonito, ó. Olha aí. Compartilhe também esse vídeo para os seus colegas, seus amigos, tá bom? Nos seus grupos. Se inscreva quem está chegando aqui, quem não está inscrito, tá bom? Se vocês gostarem, fica aqui comigo. E agradeço muito a todos que até aqui têm ficado, mesmo com essas dificuldades que a gente está passando, todo mundo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele é que é o nosso... O nosso criador, o nosso mantenedor, o nosso salvador. É ele que nos protege, é ele que nos guia, tá bom? Então, deixo um beijo para cada um de vocês. Deixo a paz do Senhor, que é muito importante que nós todos tenhamos a paz de Cristo. E é isso. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Se eu parar um pouquinho de mandar vídeos, é porque meu celular já era. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!